Bora falar um pouco de La Família 013? Opa, por favor. Foi o último álbum que você gravou e o último álbum da banda, né? Exatamente. Acabou sendo um álbum póstumo, né? A gente não... Obviamente, ninguém sabia ou esperava. E... Era um processo diferente de composição na parte do Chorão também. Até nas letras, você vê que tá diferente. Era algumas coisas que ele tava vivendo. E o Chorão sempre foi assim, né? Você pega a história do Charlie Brown do primeiro ao último disco, várias letras e composições eram o que ele tava vivendo. Faz sentido com a vida dele, né? Na época, com o Fisco, né? A Zóia de Lula, que era aquele bagulho mais molecão e tal. Até chegar aqui nessa época, onde ele tá mais velho, mais experiente. Então, aquele outro conteúdo de letra, né? Sensacional. Da hora, né? E como foi o processo de composição? Foi diferente do Camisa 10? Foi bem diferente, porque assim, o Camisa 10, a gente... Foi o que eu te falei. A gente tava... Sempre foi workaholic, né? Sim. Mas a gente tava em estúdio. Pô, acho que a gente tem aqui o que pode vir a ser um disco, vai. Vamos dizer assim. E a gente foi pro Midas. Fez, realizou aquilo e ok. O La Família 013, não. Porque ele foi gravado em momentos diferentes. Estúdios diferentes. Porque, por exemplo, teve música do La Família 013 que foi um esboço pra entrar no Camisa 10. Pode crer. E foi reaproveitado... No La Família. Pro La Família. E também tem uma parada importantíssima, que foi a volta do Champignon e do Marcão pra banda. Pode crer que é isso que gravaram. É verdade. Porque o Camisa 10 era aí o Tiago, o Heitor. Sim. O Chorão. Aí teve a volta dos caras, onde a gente gravou um DVD que a música popular caixa era pra registrar esse momento da volta. E já compondo o que viria a ser o La Família 013. Então foi com os caras, a linha de frente, né? Que legal. Do Tia Libral e tal. Então a gente gravou no estúdio do Marcão, a gente gravou no estúdio Mega, a gente fazia prez, assim, tipo, cada um na sua casa. Tipo, na casa do Tiago, alguma coisa assim. É parecido com a imunidade e o ritmo ritual responsa, né? O Pinguim comentou até comigo que, assim, foi um tour, né? Sim. Pra vários estúdios e tal. O La Família foi dessa forma, assim, sabe? Então tem músicas que foi do Mega, tem músicas do estúdio do Marcão, sabe? Tem músicas que foi metade aqui, metade ali. Então gravou a batera lá, mas a guitarra fez aqui, sabe assim? Legal. E acabou compilando no que foi o último álbum da banda. Legal demais. E massa, você poder ter o privilégio de tocar com o Marcão e o Champion, né, cara? Claro, claro. Como fã ali. Os fundadores da banda, né? Junto com o Tiago ali, né? Isso. A linha de frente, né? Que iniciou essa história do Tia Libral, que nunca vai ter final, na minha opinião. Acho que na de todo mundo, né? O Tia Libral é uma banda que vai pra sempre. É eterno. É eterno. E poder estar num processo de composição e gravação, criação com eles. Os caras, né? Que é uma coisa você tocar no show. Sim. Tipo, tá fazendo a turnê, os caras, pô, os caras são a história da banda, né? Outra coisa é você sentar ali com um aí, entendeu? E você dá a ideia, escutar a ideia do Champion, do Marcão, do Tiago, do Chorão. Então, assim, foi muito legal. Foi um privilégio participar disso. Sensacional. Então, assim, foi um privilégio, né? 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 Então, assim, foi um privilégio, né?